Pessoal, notícia muito urgente. Após a PF ter dado o veredito sobre a confusão com Moraes em Roma, o advogado dos acusados acaba de agir. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, a Polícia Federal concluiu que o empresário Roberto Mantovani Fio cometeu crime de injúria real contra o filho do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto internacional de Roma, mas não indiciou ninguém. A PF afirmou no relatório que Mantovani se dirigiu de modo incisivo na direção do filho do ministro e o atinge no rosto com a mão direita, deslocando seus óculos. Os investigadores analisaram a imagem do aeroporto, mas destacaram que os vidas não têm som e, por isso, não é possível constatar se os outros envolvidos cometeram crimes. Já o tapa dado pelo empresário teria sido captado nas imagens com clareza. Então, em nota, o advogado Rafa Tortima Fio, responsável pela defesa da família Mantovani, afirmou que não teve acesso às imagens analisadas pela PF a qual chegaram a essa conclusão. Abre aspas. Inclusive, as autoridades italianas tiveram conclusões diversas da dele. Também concluiu ao final de seu relatório que o suposto crime de injúria real não está entre aqueles que, quando ocorrido no exterior, podem ser apurados em território brasileiro. Ou seja, essa investigação jamais poderia ter existido e essa família não poderia ter sido submetida a tamanho excessos. Vejo que boa parte da verdade foi esclarecida, faltando apenas aquelas que as imagens sonegadas estariam a desnudar. Caberá agora ao Ministério Público Federal a última palavra que, acreditamos, seja o arquivamento dessa investigação. Então, pessoal, o PF conclui que houve injúria e confusão com Moraes em Roma, mas não indicia ninguém. Defesa de irregularidades. Deixem seu comentário sobre esse assunto. Se inscreva no canal, curte e compartilhe.